Desafio do Estúdio de Bateria O primeiro solo dos 150 solos no método do Charlie Wilcoxon Mais banhão com os pés Quem desejar participar do desafio, mande o vídeo executando Que eu vou compartilhar tanto no meu perfil, Bruno Fosseca Drummer Como também do Estúdio de Bateria Vamos ao desafio Estúdio de Bateria Grave o seu vídeo e mande para mim Arroba Bruno Fosseca Drummer Ou arroba Estúdio de Bateria